Agora, gente, vamos falar de um assunto sério, um assunto meio complicado, que é a menina que contou no TikTok, que ela descobriu que ela não estava numa igreja evangélica, ela não fazia parte de uma igreja evangélica, e sim de uma seita. É uma seita. E, gente, quando a gente tá no meio dessa situação, vocês vão ver que é difícil de perceber. É. Porque o termo seita, a gente já trouxe aqui no canal, inclusive, algumas seitas, algumas que eu lembro aqui, que eu acabei de lembrar, a gente já falou de Jonestau, a gente já falou de Heaven's Gate. Sim. E, gente, sem ter um perigo, porque nesses dois casos que eu citei, teve fim trágico. Sim, e tem a do João de Deus também, né? João de Deus, gente, eu considero seita, sim, porque era uma coisa mais religiosa. Sabe o que que é? É seita, geralmente, gente, é, em vez de você cultuar, é muito parecido com uma religião, mas, tipo assim, em vez de você cultuar Deus, ou alguma entidade, alguma coisa, você cultua uma pessoa que tá ali, comandando e querendo controlar a sua vida. E, geralmente, quem entrou não pode sair. Tem várias regras, né? Tem várias coisas que vai tentando controlar a sua mente, vai tentando te afastar das pessoas que estão fora ali. Você vê o caso da Cientologia, que é aquela que o Tom Cruise... Dos famosos. Dos famosos, gente. É a seita bombada dos famosos de Hollywood. Tom Cruise, ele é idoladíssimo nisso, sabe? Ele perdeu o contato com um monte de gente, com a mulher, com a filha, porque ele tá nessa seita e ele precisa... Te afasta, né? Te afasta de outras pessoas, até porque, gente, se você acaba... Por exemplo, eu tô numa seita, eu converso muito com você, você vai acabar falando assim, Uai, mas isso é esquisito. É, também tem isso, porque é uma coisa... Entendeu? Que é particular ali deles, que não pode sair comentando muito, né? Tem que ter um segredo ali também. Então, gente... E é perigoso isso, né? Porque quando você segue uma pessoa, a pessoa te guia, aí você pode fazer coisas que te prejudiquem. E não começa também te controlando a tua vida. Ai, porque você vai fazer isso. É sutil, né? Então, começa com eles ali sendo muito receptivos com você. E, nossa, gente, tem o que você precisa, um afago, não sei o que... E o controle, gente, vai subindo-se, vai tendo um nível maior de controle. Aí você não pode fazer isso, aí você não pode fazer aquilo. Aí você tem que ir tantos dias, você tem que morar perto, você tem que... Você entendeu? Mas como é que ela notou que tava sendo assim? Então, ela vai contar e, realmente, assim, é uma coisa bizarra. Vamos ver, então, gente, ela relatou aí. É bom até pra gente ficar sabendo, né? Pra gente ficar em alerta aí. Ó, a Aninha falou assim, você não cultua necessariamente uma pessoa, mas tá ligada à submissão. Sim, você cultua o que a... A crença que aquela pessoa coloca, né? Sim. Que nem o caso do João de Deus, começou como uma religião, como, ai, vamos cultuar Deus. E terminou cultuando o João de Deus. Heaven's Gate era uma coisa de... Vira uma celebridade, né? Vira, vira a coisa mais importante ali, o que você tem que seguir. Gente, vamos que eu quero entender. Eu não assisti esse vídeo ainda, não tô sabendo de nada, vou saber de vocês. Eu assisti, eu assisti, mas eu acho que eu vou ficar chocada igual, porque a minha memória é péssima, eu já esqueci tudo. Mas é essa Kinga aí, tá? Ela vai contar pra gente o que rolou. Essa é a parte 1. E também eu acho perigoso, assim, quando a pessoa fala, eu também acho perigoso, porque tem muitos casos que as pessoas também, não sei se é o caso desse, mas tem, às vezes, alguns casos que a pessoa usa a palavra seita pra coisa que realmente não é uma seita, né? Usa a palavra porque é um chamariz também. Mas vamos ver esse caso aí, se realmente é uma seita. Inclusive, aquele, é, o podcast lá do... Chique Felice. Chique Felice. É, tem um que ele fala de seita, só que... Sim, mas ele mesmo traz essa coisa de, tipo assim, o que é uma seita, tal. É muito bacana ouvir, realmente, porque é um... É uma coisa muito nebulosa. Por isso até que é difícil de você notar que você tá dentro de uma seita. Ah, gente, o perfil dela é Daniela Rizos, tá? Daniela com dois L's, quem quiser ir lá seguir ela. O dia que eu descobri que eu estava em uma seita religiosa e não em uma igreja. Já disso aqui é alerta, tá? Eu não sou a favor que as pessoas saibam de igreja por qualquer motivo ou mudem de igreja por qualquer motivo, mas existem coisas que são toleráveis e coisas que não são toleráveis. Não adianta nós acharmos que temos que olhar só pra Jesus e seguir um líder cegamente sem olhar que a gente pode estar seguindo, de repente, um líder desviado. Então eu vou aqui contar o relato, o meu relato, de alguém que descobriu, na própria pele, o que é que está em uma seita durante dois anos. Quando eu cheguei nessa igreja, eu estava uns sete anos afastada. Eu cresci na igreja pequenininha de bairro e quando eu retornei, eu recebi o convite de ir nessa igreja. Então quando eu fui, no primeiro momento, eu fui muito bem recebida. Eles são extremamente atenciosos. Eles ficam em cima, te abraçam, aquela coisa toda. Enfim, ficam muito em cima de você, né? Pra que você seja conquistado, né? Com aquela abordagem, né? Que geralmente... É o que a gente falou. Tipo assim, você chega, é aquele carinho, beijos, abraços e tudo que você precisa. É, mas eu acho assim também. Ela tá comentando ali, isso daí é normal, né? É normal de qualquer religião. Acho que quando você entra, tem essa recepção calorosa. Porque você tá entrando em um ambiente, eu acho que em qualquer coisa que você faça, né? Se a gente tá entrando num grupo, a pessoa vai te receber com carinho mesmo, né? Ela tá só apontando essa parte ali do começo. Então, deita então, filha. Peraí, gente, a Mirabel vai se ajeitar. Ok, tava tudo lindo, maravilhoso, só que tudo mudou quando eu virei membro da igreja. Quando você vira membro, as coisas mudam, né? Porque eles tentam te manter ocupado com muita função pra que você fique lá dentro. Só, né? Vivendo e respirando aquele lugar. Então, colocaram um louvor, me colocaram... Eu tava na mídia, vai pro jovem, enfim. 50 milhões de coisas, 50 milhões de programações. Então, tudo começou com muito, muito trabalho. Então, esse lugar romantizava muito trabalhos severos e achava que se a pessoa não quisesse submeter aquilo, não queria lidar pra Deus, né? Não queria servir, porque reino é isso, enfim. Então, aí já começa a coisa esquisita. Porque, assim, o jeito que ela tá falando vai muito pra uma coisa forçada. E não é uma coisa forçada que vão botar uma arma na sua cabeça e te forçar a ficar lá. É uma coisa, tipo assim, te manter ocupada pra você ficar o maior tempo possível lá. Quando você faz parte de uma igreja, quando você faz parte de alguma coisa, tipo, religioso, geralmente, quando você faz parte, vira membro, realmente você até quer fazer parte mais das coisas. Aí você se oferece. A coisa começa a ficar esquisita quando... Se você não fizer parte do grupo de louvor, você não tá servindo a Deus. Então, não é o suficiente. Não, peraí. Você tem que fazer alguma coisa. Não, você tem que estar na igreja o tempo inteiro, porque senão... Peraí, então você não é serva de Deus, sabe? É, eu não sou de nenhuma igreja, assim, sou católico, mas não sou de frequentar. Nenhuma igreja também, essa parte, não sei comentar como é que funciona muito a igreja evangélica, mas eu acho que é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. E não só nas evangélicas, assim, as religiões que têm mais essa coisa intimista de grupos, assim. Eu já fui. Eu fui evangélica a grande parte da minha vida. Fiz parte de algumas igrejas. Algumas eram mais receptivas que outras. Só que, mesmo quando eu entrava ali na igreja, e eu já tava fazendo mais parte, e, tipo assim, indo nos cultos, não sei o quê, e ninguém nunca me obrigou a nada. Sim. Mas, desde que ela tá falando ali, ela sentia que tinha um julgamento, entendeu? Às vezes, a gente tem que pensar... Falavam com ela mesmo. Tipo, você precisa trabalhar na igreja. Então, mas é uma coisa, às vezes, dessa igreja. Eu tô tentando entender o que que realmente... Sim, sim. É uma coisa dessa igreja específica. Quando foi que realmente ela achou que era aceita, né? Assim, porque isso pode ser que a igreja realmente tenha pessoas ali mais conservadoras, e que queiram realmente, tipo assim, excluir se você não faz parte. Porque aí pode ser em qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Tipo, ah, em um trabalho, se você também não se dedica muito, vai ser excluído porque... por não achar que você tá se dedicando ao máximo, aquela coisa, entendeu? Se a pessoa chegasse lá e, sei lá, faça uma faculdade à noite, eles arrumavam um jeito de colocar na cabeça da pessoa, né? De que ela precisava ter mais tempo pra estar no culto. Se a pessoa trabalha de noite, eles arrumavam um jeito de colocar na cabeça da pessoa de que, não, você tem que trocar de emprego, porque você precisa estar aqui nos cultos, né? E muita gente foi nessa onda, né? E como eu era autônoma, então, eu não tinha muito problema em relação ao horário. Mas sempre com discursos valorizando o esforço, né? Porque eu tô sempre aqui, porque nós temos que estar sempre aqui servindo, eu não tive febre com a minha família, eu não tenho tempo pra nada, eu só vivo aqui em prol do reino, porque reino é isso. Ou seja, extremamente severos em relação ao esforço, né? E se achavam santos por isso, né? Olha, eu vim aqui, né? Estou aqui, independente do que aconteça, com febre, passando mal. Então, eu escutava, a gente acabava escutando isso o tempo todo, críticas, né? De que eles estavam na igreja passando mal, então a gente tinha que estar também, a gente tinha que estar na igreja lá no dia do aniversário de casamento, enfim, N coisas, nesse sentido. Extremamente sem noção. Uma das coisas que rolava lá também era a paternidade espiritual. Tá vendo? É porque vai pra um lado... Eu entendo, gente, que igrejas podem ser ambientes tóxicos, e muitas vezes são. Só que a história que ela tá contando... Você concorda comigo, Vitor? Vai um pouco além de, tipo assim, se você trabalha à noite, dá um jeito de te... Olha, eu, assim, sinceramente, até agora eu tô achando que é uma igreja que tem essas pessoas mais, assim, autoritárias, pessoas que querem realmente que você dê tudo de si, e que são, tipo, se você não fizer aquilo, vai estar excluído de alguma forma. E eu não duvido que existam outras várias igrejas que façam esse mesmo esquema aí. Por isso que eu acho complicado, às vezes, usar essa palavra seita. Porque quando a gente pensa em seita, a gente pensa já nessas grandes seitas, né, que a gente conhece, que a gente já até trouxe aqui no canal, que realmente faz a cabeça da pessoa e leva pra um caminho ali, é... que vai prejudicar bastante aquela pessoa. Porque ela poderia recusar, ela poderia... Tanto que ela saiu da igreja também, entendeu? Sim, sim, com certeza. É coisa que, pra estar naquilo ali, tinha que aceitar essas condições. Não sei, assim, explicar. É porque também, quando a pessoa, geralmente, né, mais vai pras religiões e, às vezes, tá mais vulnerável, acaba deixando outra pessoa entrar na mente dela também com mais facilidade. Aí eu não sei, assim, se ela tava nesse estado. Sim, o foco acaba sendo pessoas mais vulneráveis também, né? Então, quando eu cheguei lá, as pessoas chamavam, né, chamavam até hoje quem tá lá, de pai e mãe. Né, essa elesia que eles gostam de propagar aquele lugar. Só que não se resume só em chamar. Realmente, os membros desse lugar são extremamente infantis. Então, a primeiro momento, eu notava isso. As pessoas chamando de pai e mãe, mais mãe, porque o pessoal sempre teve uma preferência pela pastora, que sempre tomou a frente de tudo. E o pastor sempre foi mais, né, na dele, sem muita iniciativa de muita coisa. Então, ela sempre teve ali o protagonismo, né, o Deus daquela igreja é a pastora que está lá. Né, então, ela se coloca num pedestal com uma falsa humildade, fingindo que não gosta de todo paparico, de toda adoração que o pessoal faz em relação a ela. Então, as pessoas ficavam mãe, 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 e fazem isso até hoje, pede permissão. E mulheres que acabavam, né, perguntando coisas pessoais e pedindo pra que a pastora simplesmente ajudassem ela a decidir coisas que elas deveriam decidir. Então, ela é normal nesse momento. Ô, gente, Deus me livre. Aí já é complicado, né? Ô, gente. Nossa, eu chego a arrepiar. Deus me livre. Você imagina você entrar numa igreja, porque você quer... Ai, quero... Adoro Deus. Quero rezar bastante. Quero fazer parte de... Quero estar com gente que adora a Deus também. E aí você tem que chamar o pastor e a pastora de pai e mãe. É. É, pessoas que querem... Pai e mãe, vida, cuida. É. É, pessoas que querem ter o poder ali, né, na mão. É, é. Tipo assim, querendo ou não, chamar eles de pai e mãe e pedir conselho, coloca já muito bem estabelecida a hierarquia daí. Sim. Muito bem estabelecido. E quem é que manda ali? O pai e a mãe. Sabe? O pessoal tá comentando. Péssimo, horrível, mas na igreja que eu ia, católica, também tinha isso de pedir conselho pro padre. Então... Sim, não tá mais aqui falando que, tipo assim, ai, só em uma religião acontece. Não, com certeza não. Ou que é normal também, tipo... E assim, pedir conselho, gente, eu acho muito ok. Sim. Pra um pastor, pra... Pro seu líder religioso. Quem tá ali te ajudando, gente, eu acho tudo. E uma coisa é pedir conselho, direcionamento. Outra coisa é você pedir permissão pras coisas, sabe? Ela é religião evangélica, né, que ela tá falando. Evangélica, uma igreja evangélica. Porque tem outras religiões que realmente chamam pai e mãe. Ai, tô batendo? Tá batendo e falaram já no chat que você tá batendo. Você é doido? Desculpa pelos batidos. Tem outras religiões que chamam pai e mãe, assim. Ah, tá. Sim, sim. Só que é uma coisa da religião. Da religião em si, né? Da religião. Da religião. Na igreja evangélica... Aí já é diferente. E, tipo assim, você também não chama de pai e mãe no sentido de pai e mãe que te geraram e a mãe que te deu a luz. Você tá me entendendo? É diferente. Mas é nesse sentido que ela tá falando. Vamos continuar ouvindo aqui. Porque são três vídeos também. Gente, mas isso eu vejo em várias igrejas pequenas, assim. A minha madrasta é pastora e quando eu visito meu pai é um inferno porque o povo da igreja parece uns agregados na casa do meu pai. Ai, gente. Pior que é, né? Então, o Vitor falou isso da diferença de igreja católica pra evangélica. Eu senti muito isso porque, por exemplo, igreja católica, geralmente elas são maiores. O espaço físico geralmente é maior da igreja católica. E eu sinto que não tem... Claro que tem as pessoas que vão com mais assiduidade em certa igreja católica que acaba criando ali uma comunidade, coisa e tal. Mas a gente que... Sei lá. Eu já fui algumas vezes em missa com o Vitor, que o Vitor é católico. E não tem essa coisa da igreja evangélica. Igreja evangélica tem aquele constrangimento que eu amo. Tipo assim, ai, quem aqui é? Tá vindo aqui a primeira vez. Levanta a mão. Aí você... Sabe, igual a escola. Tem essa coisa, tipo assim, que já tem as pessoas que vão todo final de semana. Sabe? Tem essas coisas, assim, e é diferente também. O lugar, é normal até hoje ser o lugar, é gente velha, barbada, ficar pedindo permissão, né? Simplesmente não conseguir tomar as decisões básicas da sua vida. Então isso é uma coisa que eu não fazia. E eu fui muito criticada por isso. Não dava espaço pra ficar dando pitaco na minha vida. Mas que muita gente fazia e faz até hoje, né? Então eles realmente se achavam pais, né? Dos membros e se acham até hoje. Então, assim que eu comecei, né? A afirmar na igreja, né? Eu queria aprender, né? Queria aprender, queria estudar. Eu sempre gostei muito de ensino da palavra. Porque na igreja que eu cresci, né? De bairro, pequenininha, tinha escola bíblica dominical. E nesse lugar não tem. Nesse lugar não tem. E seitas, né? Geralmente não valorizam o estudo bíblico da palavra. Então essa igreja não tem escola bíblica dominical. Então, eu vou só dar uma pausa pra falar. Essa foi a parte que mais me assustou. Assim. De que eu nunca vi isso acontecer, sabe? Tipo, isso que ela vai explicar. Ela gosta muito do estudo da palavra. Ela queria uma escola dominical. Eu adorava ir na escola dominical, inclusive. Mas pra mim sempre foi mais interessante do que o culto. Porque a escola dominical focava mais no estudo bíblico. Sabe? Tipo, pegava a bíblia. Vamos estudar agora esse trecho aqui. Aí desempenhava ali em cima desse trecho. Tá. E a pouca pregação que tem também não ensina a palavra. Então, as pessoas que estão lá, elas têm uma falsa sensação de que elas conhecem a bíblia. Porque lêem versículos outros, mas na verdade elas não conhecem nada. Então, quando eu decidi, falei, não, acho que eu quero fazer uma teologia. Comecei com ela. Falei, ah, pastora, não vou pedir permissão. Só comentei. Falei, ah, acho que eu vou fazer uma teologia e tal. Eu fui extremamente criticada. Não, porque teologia é muita teoria. E a prática é diferente, lá, lá, lá. Enfim. Como eu não... Não, simplesmente não fazia a mesma coisa que todo mundo de ficar obedecendo cegamente. Então, eu falei, ah, vou fazer sim. Fiz a matrícula e comecei. Gente, que caos. Ah, eles não gostaram dela fazer teologia? Não. Por quê, gente? Conhecimento é poder. Isso em qualquer área da vida. Se ela começasse a fazer uma teologia, provavelmente ela ia saber mais sobre a bíblia. Será que eles ficaram com medo, assim? Sentiram ameaçar? Com certeza, com toda certeza, porque, gente, conhecimento é poder. Com certeza, eles ficaram com medo de, tipo assim, ela faz e aí ela descobre que não é bem assim que funciona, que tá rolando alguma coisa errada. Ah, vai que ela quer ser pastora aqui, alguma coisa assim. É, não sei. Eu já quis fazer teologia. Mas é estranho, né? Não incentivar realmente. Não incentivar, exatamente. Eu já quis fazer teologia porque eu gosto muito de cristianismo. Eu não tenho religião nenhuma, não acredito em muita coisa, mas eu gosto muito da bíblia, gente. Eu acho interessante a bíblia como um instrumento de estudo mesmo. E quando eu era evangélica, eu já tinha essa vontade. Eu não fiz teologia porque senão eu ia morrer de fome porque eu vou ser o quê? Pastora? Eu não vou, gente. Não, não. Não. E aí, quando eu falava isso, eu sempre fui muito incentivada nas igrejas que eu ia porque, tipo assim, querendo ou não, é uma coisa, ah, você vai estudar mais sobre isso. Aí tem a escola dominical que aprende mais sobre isso, entendeu? Aí o que me deixou bastante chocada foi isso, sabe? O fato de... É, pra ela também, porque ela esperava, ela deve ter comentado. Ela esperava incentivo. Esperando incentivo, né? E não teve, né? Vamos ver se ela fala por que que não teve. O básico, gente, eu não era PHD, não sou PHD, não sou doutora em teologia, não. O basicão mesmo. Aí eu comecei a ver as coisas que estavam sendo pregadas errado naquele lugar. Falei, caramba. Então, era muito comum ouvir umas heresias, né? E as pessoas falam, glória a Deus, aleluia, porque o pessoal grita muito e não raciocina, não estuda, enfim. Só que eu era tida como arrogante, a análise impede que quer fazer teologia pra saber mais do que os outros. Não, gente, eu só queria saber o básico. Na verdade, hoje eu quero saber até mais, mas assim, não era pra me engrandecer. É que se eu dizia que eu amava o Senhor e a palavra dele, o mínimo que esperava era que eu me esforçasse, né, pra compreender a palavra. Enfim, ela me criticou milhões. Quando eu parei na liderança dos jovens, eu tentei inserir estudo bíblico na palavra. Ela arrumou um jeito muito rápido, né, porque quando eu entrei na liderança dos jovens, ela estava de resguardo, né, então ela não estava muito envolvida. Então, quando ela voltou e viu que eu estava ensinando a palavra, ela arrumou um jeito muito rápido de cortar tudo aquilo que eu estava fazendo pra botar louvor. E uma das coisas que me incomodava muito nesse lugar é a valorização de música, né, então era 50 milhões de louvores e palavra breve, né. Ela sempre falava assim, ah, eu quero que cante tantos louvores, administração, choradeira, e palavra breve, breve, breve. E aquilo me matava, gente. E o culto era da mesma forma. Mas assim, teve uma das igrejas que eu ia também, gente, que o culto de noite era pros mais jovens. E era uma cantalhada de louvor. Meu Deus do céu! E palavra é isso aqui. E rock, não sei o quê. Assim, isso... Porque assim, eu tô realmente julgando... Aí é o estilo da igreja mesmo, né? Aí é o estilo de cada igreja, aí realmente... Como que eles conduziam ali a... Como conduzia, coisa e tal. Então assim, não julgo nessa parte, porque realmente, às vezes, é uma forma também de entreter os mais jovens a estarem na igreja, sabe? Que nem... Gente, vamos lá. Eu vou ler um comentário aqui do André, e depois eu quero comentar um negócio rapidinho. Com. O André falou assim... Tá, seguinte. Quando eu falei pro pessoal da minha igreja que eu ia virar cientista, uma galera me julgou porque discordavam dos ensinamentos. Eles poderiam muito bem ter uma crença que discordava da visão padrão da teologia. Não vejo como seria diferente da igreja onde eu ia. É, a Misa Epifaria também falou que lá na teologia, a faculdade não estuda só uma religião, né? A cristã estuda outras também, não? Depende da grade. A teologia geralmente é cristão. Mas, por exemplo, eu já quis também... É porque aqui tem ciências humanas. Ciências humanas. Tem um curso chamado Ciências Humanas. E você escolhe dentro de Ciências Humanas depois pra onde você vai. Aí eu pensei em pegar o Ciências Humanas e ir pra religião. Ah, pode? Pode. Aí esse religião seria estudo de todas as religiões. Aí não é só cristianismo. Eu não fiz isso porque eu queria estudar o cristianismo, entendeu? Ir voltado pra igreja. Aí é teologia pra fora, sabe? Aí o que eu ia falar é essa coisa de culto com muita música. E festa e rock'n'roll e não sei o que. Gente, tem a febre das igrejas pretas, né? Agora, hoje em dia. Como assim? Apareceu uma aqui em Juiz de Fora agora que não é igreja. É church. É como que é? É church. O que é church? Church é inglês. Igreja é a church. Church é a igreja inglês? É, tem uma ali na Avenida Brasil que é toda preta. Sério? E tá escrito church. Quando a gente tava indo pro shopping eu te mostrei. Mas porque só vai rock'n'rollista? Rock'n'rollista? Não, é uma coisa mais jovem. Aí tem uma coisa, uma vibe meio gamer, meio balada. Com luz LED. Achei que você tava uma vibe meio gay. Meio gay também. Uma coisa meio balada. É balada. Aí é uma igreja diferente. Toda igreja do meu bairro é preta. Não, mas é uma coisa meio futurista. Meio tipo assim. Aqui em BH tem uma church também. Mas é uma balada LGBT. A heresia, meu pai. Church é igual bola de neve. Sim, digita aí. Igreja bola de neve. Sério, gente? É pra secu moderninha. As pragas. Essas pragas vão acabar com o Brasil. Igreja bola de neve. Digita. É nesse estilo que eu tô falando. Tá vendo? Parece bem coisa de balada. Ah, gente. Se a pessoa tá indo e tá gostando também, vou julgar a mão. Bola de neve church. Então, mas é porque é uma coisa meio... Shopping e etc. Entendeu? Vamos continuar ouvindo o que a Kinga tá falando? Que a gente tá no primeiro vídeo ainda. Vamos. É, muito tempo de louvor e quando chegava na pregação, é um show de horrores. Primeiro porque eles não gostam de pregar as epistolas de Paulo. Não gostam de pregar nada doutrinário. Porque é tudo o contrário do que eles faziam. Mas eles gostavam muito de pregar histórias, relatos históricos da Bíblia. Então, eles gostam muito do Antigo Testamento e alguns trechos da parte ali dos Evangelhos. Mas era um show de horrores porque... A pastora mais que é bom, a vassoura em cima do altar faz um espaço, ela gritando muito. Eu não lembro da palavra, eu só lembro da vassoura quebrada, tá? O pastor, gente, ele é sensacional em... Eu tenho dificuldade, às vezes, de entender o que ela fala. Ela fala no 2.0. Tem de vassoura quebrada, tá? É vassoura quebrada, que eu entendi. Gente, é uma pérola, é um meme. Tem um canal no YouTube que eles gostam de postar isso. Ele gosta de falar as seguintes pérolas. A ave que voa mais alto é a águia. E a águia não voa com o corvo. A águia voa com a águia. Gente, a águia não voa nem com a águia. E a águia não é a água que voa mais alto. Outra vez, esse pastor falou a seguinte questão na pregação da mulher do fluxo de sangue, que ele gosta muito e repete várias vezes. Ele disse que ele cria que Jesus estava vestido com uma calda bem longa, igual de noiva, que por isso que as pessoas pisavam e que ela não conseguiu chegar tão perto. Gente, e uma vez me contaram também que ele falou que ele cria que a baleia estava sendo gerada no ventre de Jonas. É esse mesmo pastor que gosta de criticar as pessoas que estudam a Bíblia dizendo que não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse. Aham. O dia que eu discutei o que estava na cidade. Não, ele fala por que ele diz várias bostas, realmente, assim. Umas coisas bem viajadas, bem... Ele fala em parábola, gente, igual o Jesus. Vamos pro segundo vídeo? Vamos. Ela dissecando a analogia que lançaram na igreja. Pois é. Alugou um triplex na cabeça dela. Uhum. O dia que eu descobri que eu estava numa sede religiosa, parte 2. Parte 2. Gente, uns videozão, né? Uns seis minutos todos. Ela vai contar tudo. Aham. Pra dar algo especial somente pra eles. Às vezes não consultava que Deus tinha um tempo novo, algo especial, enfim. Até nos ensaios de louvor, às vezes, nós escutávamos, né? A pastora fazendo a logística, gente, a atmosfera, aquilo que Deus tem pra nós aqui, né? Na hora do louvor. É muito diferente. Tem várias igrejas que eu não vejo isso. Tem várias igrejas que não tem, que não vivem a atmosfera do céu aberto que tem aqui. Como se não gostou. Eles gostavam de pregar a elesia. Que eles eram a cobertura espiritual. Eles eram a cobertura espiritual os mesmos. Isso é complicado. Isso é complicado quando tenta, né, diminuir outra religião, outra crença e a sua ser superior. Isso é complicado. E é uma forma de manter lá. Porque, tipo assim, olha, aqui é diferente. Aqui você tem a salvação. Se você sair daqui, você não vai encontrar uma cobertura espiritual, um céu aberto tal qual aqui. Que é uma característica muito nítida de seita, é que eles são muito místicos, né? Então eles gostam muito de misticismo. E nesse meio, eles adotam o tal dos atos proféticos. Ou barra atos patéticos, chamando o que quiser. Olha. E não, ela falou isso, aí eu achei a abertura pra falar. Ela está com raiva em todos os vídeos. Você repara que ela tá... Ela odiava. E assim, eu entendo a Queen. Ainda bem que saiu mesmo. É, mas você vê que ela tá falando puta. Ela tá puta? Ah, ela tá desabafando. Tá desabafando pra gente. É o culto, né? Colocavam aquelas bandeiras de Israel, de leão, aquela arca da aliança. Enfim, gente, joguem coisas aqui, ofertem aqui. Ou joguem papelzinhos aqui pra queimar o monte. Ah, gente, bandeira de Israel. Vai ganhar o chofar no meio do culto. Bolsonaro veio aqui na cidade, né? Veio, não sei pra quê. Pra comemorar aniversário da facada. Porque quem não sabe, a gente mora aqui em Juiz de Fora, que foi o local, né? Que teve a facada. Daí, a gente tava olhando, parecia que tinha... Era a Copa do Mundo. Porque muitas... Blusas, assim, tava flopado, né? Tinha pouquinha gente. Blusa. A gente não foi pra esse negócio, não, né, gente? A gente só passou ali. A gente passou. A gente foi fazer compras. Almoçar e fazer comprinhas. E é bem no centro da cidade. Não tinha como a gente passar ali naquela parte. Tavam vendendo um vuvuzela, galera. Tava. Parecia a Copa do Mundo. E aí, tinha bandeira também de Israel. Tinha uma camisa do Elon. Ah, é. Tinha a camisa do Elon. Faz o Elon Musk. E tinha foto desse bilionário lá. E tinha, o Vitor Pausão, provavelmente, porque tinha. Tinha, tipo assim, a bandeira do Brasil, um leão no meio e bandeira de Israel. E a cara do Bolsonaro. Sabe? Mas assim, gente, pra quê? Não ia assoprar aquilo, achando que aquilo ali, né? Ele fazia algum efeito especial, enfim. Que Deus ia descer mais rápido, que o céu ia abrir mais rápido. Eu não sei o que eles imaginavam. Mas o fato é que eles gostavam muito, né? De todo esse misticismo com aquela luz baixa, né? De todo essa cena. Chegou uma época, né? Em que começaram esse tal de escola, disso, escola daquilo. Então, eles começaram com a escola de ministros. Até pouco tempo tava tendo escola de profetas lá. E, no mesmo momento, vocês sabiam o que era. A gente, tá? Vamos lá, né? Até porque foi a convocação. Ninguém tinha... Quem era do ministério não tinha escola. Então, é convocação. Então, eu fui, né? Olha, vamos ver o que a gente vai aprender. Será que finalmente vai ter um estudo bíblico? E, gente, foi praticamente um culto. Eles não prepararam, né? Tinha um ou dois lá que tentavam ensinar direitinho, mas tinha muita interferência. Mas, quando ela entrava, era... Gente, vamos começar com o vovô. E tinha ministração. E entrega de revelamento pra uma exigente. O ensino da palavra que é bom nessa escola, não tinha. Então, eu chegava exaustem em casa. Era sempre numa segunda-feira. Na segunda-feira, pra mim, sempre foi um dia muito difícil. Muito cansativo. E eu chegava sempre muito tarde, muito esgotada. E eu olhava pra cara de uma marida e falava assim, O que você entendeu? Ele, nada. Eu também não. Só um monte de versículo solto, gritaria, revelamento, louvor. E não tinha escola de nada, né? Até peço perdão a Deus, porque quando terminou essa escola de ministros, né? Ela botou o microfone na minha frente e perguntou o que é que foi, né? E eu queria, realmente, no fundo, meu coração dizer que... Uma perda de tempo. Mas... Olha, vamos ver o que ela falou. Indo pedir perdão a Deus, né? Na frente da igreja, eu não podia falar que foi uma perda de tempo, né? Mas, enfim, foi uma perda de tempo. Então, a gente começa com esses eventos, né? Ah, ela só mentiu ali mesmo. Ela só mentiu. Aqui, eu já não tô muito do lado da Kinga, por quê? Eu já acho que ela tava querendo muito um estudo mais aprofundado da Bíblia. E pra começo de conversa essa igreja, isso desde o início ela viu que essa igreja não tinha escola dominical. Sim. Então, assim, um estudo mais aprofundado, uma coisa, tipo assim, Ai, hoje vamos estudar isso, não ia ter. Aí, beleza, teve essas escolas que não tiveram, não atingiram a expectativa dela. Que a expectativa dela era ter ali mais um estudo. Mas, em nenhum momento, eles prometeram também que teria esse estudo nessa escola de, enfim, de menino, não lembro o nome. Mas, assim, foi uma expectativa dela e que realmente essa igreja não é focada nisso. E não é que pararam de ter... Não, desde o início, desde que ela entrou, ela percebeu que eles não tinham essa assiduidade em estudar a palavra. É, o que ela fala ali, que é obrigatório, né? Que tinha que ser obrigatório, era obrigatório pra quem fazia parte ali de um grupo, né? De membros, né? Eu acho que é isso. Um monte de eventos pra eles mesmos, né? Nesse período também, tinha muita reunião de liderança pra falar de dízimo. Porque nós estamos com muita dificuldade financeira e tem muita gente que tá no Ministério que não tá dando dízimo. Detalhe, nunca, durante o período que eu estive lá, tem uma prestação de contas sequer, né? Segundo eles, eles vivem da fé. Mas a gente sabe que, né, se não é essa prestação de contas, né, é um pouco estranho porque o padrão de vida deles é... Dos membros, na média, é aqui. Deles, que vivem da fé, é aqui em cima. Então, eles gostam muito, né, de fazer palavras de oferta, de fazer reunião com a oferta, de fazer propósito. Gente, vamos fazer propósito de 50 reais pra fazer isso, vamos fazer propósito disso pra pagar isso. Então, comovem todo mundo dizendo que... Fazendo propósito de 50 reais. É tipo assim... É um novo jeito de falar, né? É subornando Deus. Falando assim, Deus, olha aqui, eu vou te dar 50 reais aqui. Aí você faz aquele negócio que a gente combinou. Só parece que é isso. A proposta? Que proposta são essas? E assim, gente, isso aí realmente não é só na igreja dela. Isso aí a gente vai ver o Universal vendendo pedacinho de céu. E vendendo tijolinho. É, tem isso, gente. Sabe, a gente vai ver André Valadão. A gente vai ver... Você tá me entendendo? É, aí nisso acredita quem quer, segue quem quer também. É porque o dízimo tá na Bíblia. Assim, tá na Bíblia. É a décima parte de não sei o que, x. Só que, cara... Eu acho que a pessoa tem que ter ciência pra onde que vai realmente. Igual ela falou ali, não tinha prestação de contas. Uma prestação de contas. As coisas que vai pra ajudar ali a manter a igreja e tudo mais. Até agora, o que eu tô percebendo é que ela tava muito frustrada realmente estar ali naquela igreja. E ela tá desabafando. Eu acho que ela colocou a palavra mais seita ali. Eu acho que pra chamar. Pra chamar isso. Uma atenção. Ela realmente tá demonstrando ali tudo que ela tá falando. Tá parecendo que era uma religião, uma igreja que tinha um certo grupinho, né? Que supostamente estavam... Usando a palavra supostamente. Supostamente. Estava ali fazendo acontecer da forma que eles gostariam que acontecesse. Não da forma que ela gostaria, né? Então ela tava muito insatisfeita naquilo ali. Por isso que ela saiu, né? É, o Janderson mandou aqui. Teve uma vez que minha tia encontrou uma senhora desesperada umas nove da manhã. Porque ela não conseguiu mandar dinheiro pra igreja mundial para orarem pro filho dela sair da cadeia. Ai, gente, é muito triste, né? Não, eu vou até contar uma história aqui agora, gente, que... Cuidado, você vai com... Não, não é nada demais. Não, eu vim com o cu na mão. Ai, gente, porque é um assunto delicado, né? É um assunto delicado. Mas eu vou... Mas assim, é sobre a igreja universal. Então, caguei. Teve uma vez... Não é essa a minha avó, tá, gente? A Ângela que aparece aqui. Mas eu ficava de vez em quando com a minha outra avó, por parte de mãe. E só com ela. E algumas vezes ela me levava pra universal com ela. Aí, ela me levava de vez em quando, coisa e tal. E eu nunca... Na época que eu era evangélica, eu nunca gostei da universal. Até no método deles, assim, nada. Nunca me identifiquei. E tinha uma universal na frente da minha casa, basicamente. Aí, minha avó me levava, tal. Teve um dia que era um dia de chamar as pessoas lá e fazer aquele negócio, assim. Orar com a mão na cabeça. Ah, eu acho que eu sei o que você vai contar. Eu vou contar. Minha avó me mandou ir. Ai, vai lá pra orarem por você. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Pequena, tá? Eles começaram a... Um homem começou a fazer assim, ó. Ah, se eu fizesse isso na minha cabeça, eu ia ficar puto porque ia estragar o meu cabelo. I ia estragar o seu cabelo. O homem tava fazendo na moral. De repente, ele deu um solavancão, assim. E aí, eu fiz, tipo, isso aqui. Olha a encenação. Sem firma. É porque eu não tava firmando o pé e o homem tava me empurrando. E aí, meio que ali, ele falou que pronto, saiu. Não sei o quê. Um negócio assim. Eu sei que eu fui embora com a minha avó falando assim, viu? Ele te libertou ali. O demônio saiu do seu corpo, realmente. Ai, que bom que te libertou. Ai, foi ali, gente. Ali foi o momento. Não tem nada com você. Gente. Ai, que bom. Sinta-se libertada. Fazer propósito, gente. Vamos fazer propósito de 50 reais pra fazer isso. Vamos fazer propósito disso pra pagar isso. Então, comove todo mundo dizendo que o aluguel tá pagado. O da casa deles, do condomínio deles, nunca tá abrazado, não é? Mas o da igreja tá. Então, vamos fazer propósito disso, disso, daquilo, lá, lá. E movimentava todo mundo e a gente acreditando que realmente estava nessa dificuldade. E ela ia ajudava. Eles gostavam muito, né, de querer controlar onde as pessoas moravam. Eles tentaram fazer isso comigo. Porque eles começaram a me entregar. Ai, meu amor, paga meu aluguel que eu moro onde você quiser. Nossa, você vai controlar onde eu moro? Você paga meu aluguel? Tipo, manda um boleto? Porque eu não fiz opinião onde eu ia morar. Eu só, quando eu casei, eu escolhi a casa do meu marido. Nós oramos a Deus e viemos morar aqui onde eu estou. Ai, vinha umas piadas assim. Ah, queria te falar um negócio, teu tempo lá, acabou. Ai, aquilo tentou assim. Como assim, teu tempo acabou? Eu comecei a orar. Comecei a orar, até procurei. E no final de tudo, eu falei com o meu marido. Eu não falei nada disso, não. E nós permanecemos aqui. Mas depois eu fui entender. Eles gostam de concentrar todas as pessoas, né? Como é que é que eles gostam de mexer no endereço das pessoas? Então, eles vão lá. Ah, eu vi cobra na sua casa. Ah, eu tive uma visão disso, eu tive uma visão daquilo. Pra fazer a pessoa se mudar pra mais perto. Ô, meu amor, você viu cobra na minha casa? Sem problema não. Eu chamo o bombeiro pra tirar qualquer coisa. Eu ia falar, você viu e não me falou. Não fez nada? Gente, não adianta. Isso aí, eu ia só falar assim. Não tem como. Vai pagar meu aluguel? A cobra era ela. Ela mesmo. Ó, você tá na sua casa. A cobra é você. Não, gente. Porque, às vezes, o espírito obsessor é o nosso mesmo, né? A gente mesmo. É, Guilherme. Não tem nada. Eu não tenho nada. Junta todo mundo com o BNH. O BNH é bom pra todo mundo. Pra eles, eles gostam de um condomínio residencial, uma cobertura, vivendo da fé. Então, simplesmente, eles colocam todo mundo nesse... É tipo um condomínio de baixa renda, né? É um BNH. A gente chama aqui na cidade de BNH. Junta todo mundo lá. Porque aí, todo mundo, um vai vigiando o outro e contando pra ela. Então, se fulano tá recebendo a sua entrada, eles vão saber. Fofoca não dá, não. Não, igreja tem fofoca. Não, fofoca é bom de saber. Agora, quando faz fofoca da sua vida, é ruim. Aí é chato. Igreja tem fofoca. Ô, gente, eu vou contar outro histórico. Ah, meu Deus. Teve uma época que eu fazia parte de uma igreja, que era aquelas igrejas que tinham filial. Meu pai ia na igreja filial de Botafogo. Eu ia na igreja filial perto da minha casa, que é em São João de Bereti. E eu meio que gostava do filho do pastor da minha igreja. E meio que algumas vezes eu ia só por causa do filho do pastor. Aí, gente, beleza. Eu gostava do filho do pastor. O filho do pastor gostava de mim. A gente tinha aquele... A gente nunca beijou na boca. Aí tinha aquele lance, aquele... Não sei o quê. Um dia, eu fui. Eu tava passando o final de semana na casa do meu pai. Eu fui na igreja do meu pai. Que é só da mesma filial. Da mesma filial. Em lugares completamente opostos. Eu cheguei lá. O diácono chegou pra mim e falou assim. Oh, tá sabendo? Tô sabendo já, hein? Quando você casar com fulano, qual igreja que vai ser? Vai ser aqui ou a de lá? Ih, aí já criou a rivalidade de igreja. Já criou a rivalidade de igreja. Gente, que pessoa ansiosa. Sim, a gente nem tinha beijão na boca. A gente nem tinha nada. A gente só ficava naquela... Eu era muito, sabe? Infantil mesmo. Já criaram um casamento. Eu tinha, sei lá, meus 12 anos mesmo. Ai, detesto isso também. Sabe? Tipo, uma adolescente, a pessoa já pensou em casamento. Não, e era aquela coisa de gostar de longe, sabe? Bem adolescentezinha e criança. Mas a fofoca foi parar numa igreja a quilômetro de distância. Mas eu já fiquei sabendo que o que acontece lá... Já vai... Já vai pra cá. Então eu te falo. Igreja rola muita fofoca, gente. Isso até é de longe, ó. E aí se fulano tá fazendo qualquer coisa dentro da sua casa ou tá em casa não foi na igreja, fulano sabe. Então é pra manter controle. Não é que Deus disse. É que eles precisam ter o controle da vida das pessoas. Outra coisa que acontece nesse lugar é que se você chega lá casado e você, né, o marido ou a esposa vê primeiro que lá é uma seita, né, e que ele sai de lá, eles tentam conquistar aquele que ainda está cego. E falam, não, separa desse teu marido que ele tá fora da visão. Então, alguns vossos, alguns casamentos foram destruídos porque eles colocam na cabeça da pessoa que, ó, teu marido te abandonou, tua esposa te abandonou. Então ele tá fora da visão. E assim, alguns casamentos são destruídos, né, porque um dos cônjuges acabou vendo primeiro e não aceitou aquilo. Então havia o dois pesos e duas medidas naquele lugar. Porque enquanto um irmão chegou lá, né, a esposa dele era de outra igreja e ela estava lá e ele resolveu sair pra ficar com ela porque ela tinha renunciado muita coisa pra outro casamento. E ela advertiu ele, dizendo, não, é ela que tem que seguir você. Partida, quando a ministra de louvor que era casada e o marido dela saiu por quem chegou e que ela ganhou uma seita, o discurso mudou. Então não era ela que devia seguir ele porque ele não saiu pra desviar. Ele saiu de lá porque ele viu que era uma seita. Ah, porque o discurso serve pros meus, mas não pra ele. Também é assim que eu queria dizer. Não, também não é dessa maneira, vamos com calma. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, calma lá. Alguém aqui falou no chat que, ah, ela fala muito em evangeliquez, eu não entendo muito. Gente, tem o Pajubá, versão evangélica. É muito evangelho. Tem, tem muita coisa evangelho. E ele deveria seguir ela e que, portanto, ela deveria se pagar dele porque ele abandonou ela, porque ele não estava cumprindo com os desejos do casamento, né? Então, esse ministério, né, já causou divisão entre pai e filho, entre pai e filha, né, entre esposa e marido. Tentou causar divisão na minha vida, por exemplo, porque quando eu cheguei na igreja eu namorava o meu marido. Então ela veio com um revelamento pra minha sogra dizendo que tinha certeza que eu não era com o meu marido. Né? Então, ela começou um propósito de oração pra guerrear no mundo espiritual pra que eu saísse da vida do meu marido. Pois é, eu fiz uma vida recentemente, né? Na época eu não sabia. Então, tudo isso me fez cair na real. Alguém tinha falado assim, ah, onde ela achou essa igreja? Será que ela achou do nada ou foi indicada? Então, pelo que eu entendi aqui, a sogra dela já participava. O lugar não era de Deus. Então o marido dela já participava também. E o marido dela aconteceu outra situação que também foi o martelo final pra eu ir embora. Que foi o pastor se ensinando pra mim. Mas isso é assunto pra outro vídeo, parte 10. Como se não bastasse tudo o que eu já estava passando naquele lugar, eu ainda tive que lidar com a conduta sem vergonha do pastor. No ano passado, eu fui marido de casamento junto com o meu marido. E nós postamos na rede social... Ai, pastor! Eu postei num story. Tô de falar isso, quem entendeu, entendeu. Uma foto minha e uma foto dele. Uma foto minha normal, gente, de rosto. Essa foto aqui. E uma foto com ele. O pastor reagiu a foto na minha cara dele. Mas até então, nada mais. O dia seguinte foi oculto, de manhã. Eu estava no púlpito, esperando o púlpito começar, porque eu estava na escala do louvor. Então, ele me abordou e falou assim, você viu o que eu comentei lá? Eu falei, vi. Ai, ele me diz assim, mas é que eu queria comentar mesmo, eu não podia. Conta pra gente, querido. O que você queria comentar e não podia? Conta pra gente. Na hora que ele falou isso, eu achei estranho, mas o culto já estava começando. Eu fui pro meu lugar e fiquei me perguntando, falei, gente, o que ele quis dizer com isso? Mas não parou por aí. Ele começou a me mandar mensagem, mas não precisava pra apagar. Mandava mensagem, 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 mensagem. E eu perguntei pra ele, falei, por que você está mandando mensagem apagando? Aí ele me mandou uma mensagem de visualização única. Com ele na academia. Por quê? Não faço ideia. Gente, esteve a confidenização de final de ano dos jovens. Então, eu pedi pra ele, né, já tentar um caminho, falei, poxa, tem como pegar a mesa, aquela mesa que desmonta de madeira, pra eu conseguir botar os saladinhos em cima, tem como montar e colocar aqui. Aí ele foi, se dirigiu pra pegar a mesa e falou assim, ah, porque tu era fortona, né? Aí eu, como assim? Eu fazia crossfit alguns anos atrás. Aí ele, e aquela foto lá? Aí quando ele falou isso, eu falei assim, falei, que foto? Aí ele, aquela foto lá, né, que você estava, né, tem uma foto que eu excluí, acho que uns três meses depois que eu cheguei na igreja, que eu estava no crossfit de leg, de costa e de top, né, fazendo um sinal de... Aí ele, é, eu vi a mulher... Aí, melhor, eu acho que ela ficou até com vergonha de falar como é que era a foto. Amiga, assim, a gente está reagindo com todo respeito, mas assim, eu após você ter excluído, e não pelos motivos que você excluiu. Na semana que você veio visitar a igreja, cadê aquela foto lá? Aí aquilo me acendeu um alerta, eu falei, hã? Aí pra piorar, fizemos um amigolate, e eu ainda dei o azar de tirar ele no amigolate. Você tinha que falar alguma coisa sobre a pessoa. Gente, eu estava tão abalada, pensando, gente, o que está acontecendo? Porque eu não consegui... Agora, isso aí... Então, ela ainda estava dentro da igreja, ela tinha... E essa igreja reforça muito essa liderança, essa coisa de que, ai, o pastor é incrível, não sei o quê. E isso, em qualquer instância, a gente pode usar essa mesma coisa. Tipo assim, você estando no meio da situação, é difícil de você sacar que você está sendo assediada, sabe? Até porque você fica naquela, não, eu devo estar entendendo errado, assim. Não, não está acontecendo isso, você não faria isso. Porque é uma coisa que você fica incrédula, de qualquer forma, sabe? Então, eu super entendo. Ela está, assim, sabe, ainda, meio que pisando em ovos. Não consegui falar nenhuma coisa boa dele. Ficou até um clima meio esquisito, né? Porque eu não sabia o que falar, porque eu estava tentando digerir, porque eu tinha acabado de ouvir. Então, o pessoal tirou foto, porque estava tirando foto de todo mundo. Depois, ele veio me pedir a foto. Ele, ai, aquela foto que a gente tirou, e tal, não sei o quê. Aí, eu desconversei. Falei, não, sai muito feio, e tal. E não mandei a foto para ele. Ele gostava muito de elogiar a minha unha. Então, como eu sempre fiz uma unha de gelo, ele deixava a minha unha comprida, botava uma cor vermelha, preto, nude, enfim, o que seja. Eu lembro de uma certa ocasião que ele elogiou a minha unha e falou, ai, eu gosto dessa unha assim. Tadinha, gente. Ela é prolixe, igual eu. Tipo assim, ela vai contar do pastor de vermelho, pintava de azul, às vezes pintava de rosa. Não, porque tinha uma foto que eu postei, eu estava de costas, fazendo sinalzinho de dois, não sei o quê. Ela é prolixe igual eu, gente, a Kinga. Depois disso, eu comecei a evitar contato. Então, enquanto eu estava digerindo tudo, vendo se eu não estava maluca, se eu não tinha entendido errado, eu comecei a me afastar. Então, eu pintava contato, não ficava muito perto, eu só falava necessário. Enfim, aí me mandou um áudio, que eu tenho esse áudio até hoje, em que ele pergunta o que aconteceu, né, pais bebê, o que aconteceu. Pais bebê! É porque, é, crente... Queria do pai. Não, pais. É porque crente, é do Pajibá, crente agora. Crente se cumprimenta falando, pais do Senhor. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, ele já deu uma enxugada no pais do Senhor, falou, pais, bebê. E chamou de bebê. Chamou de bebê. Gente, que isso? Intimidade, né? Pais bebê. Nessa que ele mandou esse áudio, eu respondi ele, mandando uma direta pra ele, tá até em alguns posts aqui, tem um post aqui que eu exponho, algumas conversas de algumas pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Aí eu falei com ele, né, que eu estava, né, daquele jeito também, porque eu não tinha gostado, né, de alguns elogios, de alguns comentários que tinham atravessado a respeito. Aí ele se fez de sonso, né, ele se conversou. Gente, mas até aqui, aí deixa eu comentar um negócio. Eu sempre me perguntei, que nem aquele vídeo do Ai, pastor, que vazou, que o pastor pegava os já como tudo, aí vazou sex tape, etc. Ah, sim. Então, aí eu sempre me perguntei, gente, como que chega, como que acontece, como que rola isso, sabe? Ele é um pastor, como é que chega num momento em que eles combinam, não, a gente vai transar, a gente vai, ó. E é assim, é comendo pelas beiradas, sabe? Sim, vai investindo, né? Porque ela foi sacando que, não, isso aqui tá errado, sabe? Mas, algumas pessoas caem nesse tipo de assédio, sabe? Tipo, tá ultrapassando um limite ali, mas às vezes a pessoa, sabe, vai nessa também. Eu acho complicado, né, porque ele tá em um posto ali de autoridade, né, querendo ou não. Sim. E a pessoa acaba seguindo ele ali e vai fazendo as coisas, às vezes, com medo, né, de sofrer alguma coisa dentro da própria religião mesmo. Que nem chefe, sabe? Porra, seu chefe, ele tá acima de você ali na situação. Sim. Sabe, é muito complicado essas coisas quando eu tenho uma relação de poder. Então, na semana seguinte, era um ano novo e eu decidi que eu não ia passar a virada com ele. Eu queria passar a casa pensando, digerindo tudo isso. Então, simplesmente, eu falei que o pastor que ela não ia, né? Ela arrumou um homem danado comigo, mas eu não fui. Então, simplesmente, quando eu retornei no culto seguinte, depois da virada, ele tava me olhando com uma cara muito estranha e no final do culto ele me abordou. Eu tava com a minha encheada no colo e ele me abordou, né? Pra falar disso, legal? Que ele ia falar um negócio antigo e tal. Né? Foi tentar se justificar. Falou que não sabia o que tinha acontecido, né? Que ele foi ao monte porque a oração dele não estava subindo em casa. Gente, isso eu achei incrível. Gente, pausa. O quê? Ele foi ao monte, tá? Ele foi ao monte porque a oração dele não estava subindo em casa. Quando fala monte, é monte mesmo? É o monte. Eu já fui ao monte. Ah, chique. Não, Vitor, mas você não tá entendendo. Ele estava rezando em casa. A oração não estava subindo até Deus. Então ele tinha que ir até o monte pra oração poder subir. Um pouquinho mais alto? Aham. Se ele fosse num prédio de 20 andares... Será que daria o prédio mais alto do mundo? Se ele for pra Dubai e pra quem... Será que a oração chega mais rápido? Eu acho que chega. Eu acho que chega, gente. Aí ele tem que ir pra Dubai pra ver se a oração sobe. Falado pra ele que todo aquele conceito de paternidade espiritual tinha que ser quebrado e que ele tava ali pra pedir desculpa, enfim, por tudo isso que aconteceu. E ainda falou assim, ah, falando do meu marido, ele não sabe não, né? Aí eu não respondi e fui embora. Aí eu falei pro meu marido, meu marido marcou de ir lá conversar com ele. Não foi uma conversa muito boa, mas ele avisou pra que ele contasse com a esposa dele se não eu ia contar. Aí ele me diz, me solta a seguinte frase, ela vai brigar pra caramba comigo, vai falar pra caramba na minha cabeça. Mas tá bom. Passaram-se semanas e nada da pastora me abordar, nada da pastora falar nada e tudo normal. Ela me mandando em direto no altar por conta do ano novo e ele falando de caráter nas pregações do público. Então aquilo foi me irritando, que eu falei pro meu marido, ele não falou nada. Eles vão marcar um gabinete porque eles precisam conversar. Aí marcamos o gabinete com muito custo porque eles ficaram, né, se inscrevando e marcar até por fim marcamos o gabinete. Quando eu sempre... Gabinete é tipo reunião, né? É, marcar ali uma reunião pra eles conversarem. Depois que eu terminei de falar, ela me vem com a seguinte pérola. Ah, eu já sabia desde o início. Mentira porque ele falou que ela ia brigar quando ele contasse. Sabia nada. Mas ela mentiu na minha cara falando que ele sabia. Aí ela disse, ah, fui eu que mandei ele apagar as mensagens. A Ariane perguntou o que aconteceu no ano novo que eu perdi, gente. Então, geralmente... Não, é porque geralmente o pessoal da igreja passa junto e ela decidiu não passar. E aí o pastor viu que ela não passou o ano novo e foi perguntar, nossa, o que aconteceu? Por que afastaste estudo daqui, entendeu? Já foi tirar uma certa satisfação. A gente, como assim? Você tá entendendo errado? Foi uma brincadeira de mau gosto. Ele é seu pai. Ele se comporta como seu pai. E jogou na minha cara as orações que fez por mim. Enfim, é só isso mesmo que ela pode jogar na minha cara. Embora eu pudesse jogar na cara dela muita coisa, eu não fiz. Aí ela me solta a seguinte coisa. Eu achei que vocês tinham marcado esse gabinete porque os jovens já não estavam mais no patamar de vocês. Eu tava orando a respeito de uma liderança de casais. Gente, eu tava casada nessa época há um ano e alguns meses. O que eu ia fazer numa liderança de casais? Gente, aí até eu que já fui evangélica não sei, não sei porque ela tá falando com muito, tipo assim Ah, ela indicou uma liderança de casais. Gente, eu já tava casada há um ano. Como é que eu ia liderando? O que é liderança de casais? Pelo que eu entendi, eu acho que é tipo igual não tem alguma pessoa que lidera os jovens. Aí deve ter tipo orações só com um grupo de casais. Então, eu entendi isso também. Mas ela tá falando muito abismada, tipo assim. Ela tá falando que ela é muito ela é recém-casada. Tipo assim, pra ser líder de casal deve ter que ter anos de casado pra poder falar sobre o assunto, entendeu? Deve ser isso. Deve ser por isso. Mas depois de ela tentar me contar com o cargo ela começou um espetáculo. Gritou. Falou que a gente tava chamando de dizer que ele era safado e lá 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 lá. E começou a chorar. Forçou um choro que eu fiquei sem reação, gente. Eu nunca vi um negócio daquele. Então, eu fiquei em choque. Fiquei assim, né? Te faz até duvidar. Te faz acreditar que de repente você exagerou. Enfim, eu fiquei em choque. Aí depois que ela fez toda essa cena ela não deixou terminar pra simplesmente dizer ah, vou sair. Aí eu falei com ela eu vou ficar fora do louvor. Não aceitei o cargo de casagem. Simplesmente falei eu vou ficar fora do louvor. Eu vou diminuir as atividades. Enfim, saí de lá sem paz nenhuma. Tentando entender o que aconteceu. Aí, simplesmente me veio aquela sensação esquisita. Por quê? Eu já tive um relacionamento abusivo. Então, eu nunca consegui terminar ele pessoalmente. A pessoa nunca me deixou terminar. Então, eu me senti da mesma forma. Aí eu falei com a minha mãe eu falei, cara, eu tô sem paz. Eu tô me sentindo da mesma forma como se eu estivesse num relacionamento abusivo que a pessoa não te deixa se despedir. Não te deixa embora, sabe? Não te deixa terminar essa relação pessoalmente. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Mandei uma mensagem e falei com ela que eu não ia voltar mais e que tudo aquilo que porventura ela fosse jogar na minha cara que ela fez tudo foi retribuído. Até mais, né? E nunca mais voltei naquele lugar. Eu passei meses sem cinco anos. A melhor coisa que fez então, né? Quase morrendo na fé. Então, hoje, gente eu tô curada. Eu não tenho rancor de ninguém. Deixa eu só terminar aqui. Eu não sinto na obrigação de alertar as ovelhas de Jesus. O meu compromisso não é com os falsos. Não são com os mentirosos. Mas é com quem... A amiga, você não tem rancor mas você tem um ódio. São ovelhas de Jesus que precisam ser alertadas pra não cair naquilo que eu caí. Pra não ser enganado como eu fui. Então, se você tá num lugar que reúne essas características que eu deixei na parte 1, 2 e 3 gente, alerta. Procure uma igreja saudável. Uma igreja que pegue o evangelho verdadeiro. Deus abençoe. É, todos esses vídeos os vídeos e tal mostrou o quê? Que não era realmente uma religião saudável, né? Não era uma igreja saudável pra ela. O melhor que ela fez foi sair. Sim, sim. Foi o que o Victor falou, gente. Ela falou assim Ai, não guardo rancor. Amiga. Então, eu vou te contar uma coisa meia-noite. Não, se ela tá falando que não tem rancor, não tem rancor. Eu acredito nela, mas ela tá com ódio. Foi uma forma dela desabafar, né? Foi, foi. E a seita ali foi mais o que o Victor. Ela ainda evangelha, sim. Sim. Porque, gente, não é... Assim, ela tem a crença dela, entendeu? E foi uma igreja ruim que ela se deparou. Fazer o quê? Que nem a gente falou, ai, a melhor coisa que ela fez foi sair dessa igreja. Mas, assim, eu acho que foi a melhor coisa pelo assédio, com certeza. Mas, mesmo se não tivesse assédio, mesmo se não tivesse nada, foi estopinho. Ela queria sair realmente, porque, né? Mas, assim, não tá... Ela não tava se sentindo à vontade desde o início, porque a igreja não tava suprindo a necessidade dela, a vontade dela, a expectativa dela era ir pra uma igreja pra poder aprender sobre a palavra, ela queria estudar mais, ela queria... Enfim. Eu não acho que seja uma seita, mas foi uma experiência traumática pra ela. Então, assim, eu entendo até ela chamar que nem... Com certeza, se ela não tivesse botado seita no título, se ela não tivesse tratado, não ia viralizar, que nem viralizou. É, ia viralizar. Querendo ou não, ia virar... Um público específico. É, um público específico. Então, assim, eu acho que foi bom ela trazer dessa forma justamente porque aí ela alerta mais pessoas, chega a um público maior, tem essa coisa do clickbait, mas ela... Eu acho que ela, genuinamente, se sentia numa seita lá dentro. Eu acho que, tipo assim, ela não fez só debate também, sabe? Sim, é um sentimento dela, né? Eu acho que ela é um... Isso, é um sentimento dela, é uma coisa genuína dela. Como se fosse, né, uma seita ali pra... Sim. Que ela se sentiu. Sim. Aí não tem como a gente julgar. Também foi a forma que ela se sentiu ali, né? Foi melhor dela ter saído, né? Porque ela deve estar mais aliviada. Sim, e é isso. Aí você procura uma igreja que te apeteça mais e que supra as suas expectativas. dos... Obrigado.